e fala meus queridos beleza aqui é o tema do canal renda extra turbo trazendo um super vídeo aí para vocês hoje a gente vai tá falando um pouquinho aqui da orange banana mano joguinho aí da uemix né que ele tá trazendo aí para gente aí ele já tá com a prescrição aberta tá eu ainda não vi ninguém fazendo um vídeo dele resolvi trazer para o canal para a gente tá aí já passando para vocês para quem quiser já fazer seu pré-registro aí já deixar ativo beleza nesses dias a uemix e subiu bastante né vocês reparar o gráfico da uemix ela tava vindo em baixa né e do nada mano ela deu um salto aí né e subiu para caramba mano elas de um salto aí de pode dizer esse 100 porcento né que ela foi lá em cima e descer um pouco aqui agora mesmo assim ela tá caminhando uma casa boa ali que é cinco reais tá você não nisso acredito que ela tá começando a reerguer de novo né se não aparecer mais nada aí que vá denegrir ela para esse token cair de novo quem sabe ele pega uma alta e boa para a nossa né mas ela no início já vão lá se inscrever no pré-registro né do orange banda né como é que o livro renda vai deixar o pré-registro aqui na descrição para quem quiser ir lá né e eu peguei aqui na página principal da uemix e aqui ele já aparece também na uemix play para quem quiser ir lá fazer seu pré-registro tá galera é muito fácil você vai clicar aqui ó pá né que você vai escolher se você tá pai e povo na play store clica aí né o escaneia vai pela decisão de você aí vindo para a página aqui da google play você já faz o pré-registro aqui já fica com as suas recompensas aí em dia beleza o joguinho cara eu vou mostrar para vocês um vídeo dele dele um joguinho bem fácil tá bem facinho mesmo é de quebra-cabeça esse jogo aqui você vai estourando umas bolinhas tá vai ser um joguinho assim bem estilo fácil mesmo vocês vim aqui na página do da uemix e descer aqui ó e vocês vão ver que ele segue mesma é cronologia ali do anipeng está aquele lá que a gente ficava lá atirando as moedinhas lá então tipo assim é a mesma coisa tá com exceção de um joguinho um pouquinho mais diferente mas o estilo é o mesmo quem jogou aquele lá das moedinhas no início pegou um dinheiro legal né quem conseguiu estar tá o game lá depois ele parou de dar dinheiro igual muitos outros da uemix né então fica esperto aí pega esse pré-registro aí entra no jogo no início que você vai conseguir tirar um dinheiro legal nele beleza e não tem muita informação sobre o projeto ainda eu dei uma olhada aqui mas não vi nada demais tá só falando que ele é é um jogo de quebra-cabeça esse tipo de coisa tá eu peguei aqui na reportagem principal que fala tal temos que o brasil informar que o pré-registro doura de banana para dar parar aí ele fala que é fácil para jogar né ou na r1 blocos o seu quebra não então tipo assim bem tranquilo mesmo não tem nada demais esse jogo voltando aqui galera se vocês parar pra ver ó tem um vídeo zinho dele aqui aqui que ele mostra um pouquinho depois do jogo para vocês ó e e e e e vocês vê que é um joguinho de blocos tá galera bem fácil mesmo tu vai de estourando as frutinhas ali pá é muito fácil de jogar e agora a questão é quanto isso aí vai render em dinheiro para a gente né será que esse jogo vai dar grana para a gente não sabemos né mas a grande verdade que esses joguinhos da uemix no início ele costuma dar um dinheirinho tá galera então é bom você ficar esperto aí pega ele no início que no início costuma pagar um tiquinho depois ele vai desaba igual todo mundo sabe que não é função nos jogos da uemix né eu sei que eu queria mostrar para vocês muito obrigado aí não esquece de curtir deixar de compartilhar e deixar aquele likezão no vídeo do render muito obrigado a todos aí fica com com Deus e até mais